Música Olá, boa noite no ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. Começa ainda neste mês a liberação das cotas do PIS-PASEP, créditos depositados pelo empregador no fundo PIS-PASEP entre os anos de 1971 a 4 de outubro de 1988. O anúncio do calendário do pagamento foi feito pelo presidente Michel Temer. Dinheiro no bolso para um fim de ano mais tranquilo e uma entrada com o pé direito em 2018. Esta é a aposta do governo com a divulgação do calendário de saques do PIS-PASEP. O anúncio ocorreu no Palácio do Planalto depois de reunião coordenada pelo presidente Michel Temer. A totalidade desses recursos será disponibilizada ainda ao longo deste ano de 2017 e a nosso ver contribuirá de maneira importante e significativa para a continuidade desse processo de retomada da economia porque isso é dinheiro que vai entrar, assim como no caso do FGTS, vai entrar para o consumo, vai entrar para as famílias reduzirem o seu endividamento e, portanto, isso ajuda a melhorar os índices de inadimplência na economia, ajuda a facilitar o acesso ao crédito. Tem o direito pessoas que trabalhavam com carteira assinada até outubro de 1988. A partir de 19 de outubro, pessoas com 70 anos ou mais poderão sacar os valores. Aposentados e aposentadas terão direito ao saque a partir de 17 de novembro. E mulheres com mais de 62 anos e homens com mais de 65 anos podem sacar a partir de 14 de dezembro. Para aqueles que tinham vínculo com a iniciativa privada, os recursos estão na Caixa Econômica Federal e para servidores públicos, os valores estão no Banco do Brasil. No caso de morte do titular, os dependentes vão receber os valores. A Caixa Econômica Federal disponibiliza um aplicativo para iOS e Android para quem quiser saber se tem direito ao saque. Basta informar o número do NIS, que é o número do PIS, e clicar em acessar para conseguir todas as informações. Cada beneficiário tem direito a apenas uma conta vinculada ao PIS ou ao PASEP. E o valor médio que ficará disponível para o saque é de R$ 1.200. A expectativa do governo é alcançar com a medida cerca de 8 milhões de pessoas e injetar na economia brasileira até o fim deste ano quase R$ 16 bilhões. O trabalhador tinha que ir ao banco pedir o crédito. A medida provisória dá autoridade aos bancos para fazer já o crédito. Então isso é muito importante, então libera-se automaticamente. Quem for correntista do Banco do Brasil e que tenha direito a receber o PASEP, nós faremos pela primeira vez na história crédito direto em conta corrente. Como as contas inativas do FGTS, o governo estima que os saques do PIS-PASEP devem aquecer a economia. O saque do PIS-PASEP é positivo para os beneficiados, mas é também mais um estímulo para a retomada do crescimento e do emprego. Se somarmos a essas medidas as contas inativas do fundo de garantia, nós vamos chegar a quase R$ 60 bilhões de reais que foram injetados na economia neste período. Não foi sem razão que aumentaram as vendas do varejo, que se aumentou também o otimismo nas vendas da mais variada espécie. Portanto, o nosso governo está ajudando a movimentar a economia. Reitero que serão mais clientes dos submercados e das lojas e comprando mais. Para mais informações sobre o PIS, o trabalhador pode acessar o site da Caixa Econômica, baixar o aplicativo Caixa Trabalhador no celular ou ligar no 0800 726 0207. Para o PASEP, mais informações no site do Banco do Brasil. A atuação do Brasil nas instituições internacionais e a cooperação com outros países em áreas como ciência, tecnologia e inovação foram discutidos em um seminário hoje em Brasília. O ministro Gilberto Kassab, que participou do encontro, destacou três assuntos que são considerados prioritários para o país. A estratégia digital, a segurança cibernética e a governança na internet. Representantes do governo, do setor produtivo e pesquisadores estiveram no evento. Os ministros Gilberto Kassab, da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações e Aloísio Nunes, das Relações Exteriores, abriram o encontro. O ministro Gilberto Kassab disse que a comunidade científica brasileira tem muito a mostrar e a compartilhar e destacou as cooperações já realizadas do plano internacional com países da Europa e da América Latina. Na Espanha, garantimos o lançamento de um cabo submarino que multiplicará o potencial da transmissão de vozes e de dados e nos fizemos presentes na maior feira de comunicação móvel do mundo que acontece em Barcelona. Em Portugal, prestigiados pelo presidente da República daquele país, visitamos parceiros, assinamos acordos, aprofundamos as iniciativas no âmbito da pesquisa oceânica. Outros projetos como segurança alimentar, mudanças climáticas, epidemias, exploração da biodiversidade e Amazônia também foram discutidos no encontro, porque se relacionam com assuntos diplomáticos e científicos. Nós temos desafios imensos para a ciência brasileira e para a diplomacia científica. Um grande exemplo é a Amazônia. A Amazônia faz fronteira com vários países, não só da América Latina, mas também com as Guianas, que são da França, até a Guiana francesa, a Guiana holandesa. E com isso, a exploração da biodiversidade da Amazônia passa a ser uma questão global, que envolve vários países e que requer soluções globais. Para o Itamaraty, há uma estreita colaboração entre diplomacia e ciência, e a instituição vai desenvolver ações para ampliar as parcerias internacionais e projetar o país no que tem de melhor. Sem o desenvolvimento, sem o avanço da competitividade, não há barreira sanitária, não há barreira fitossanitária, não há barreira tarifária que possa subsistir. Daí a necessidade de incrementarmos a produtividade do nosso país para que nós possamos nos inserir de uma maneira competitiva, proveitosa na economia internacional. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR. Uma boa noite para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Jornal da Manhã Jornal da Manhã Legenda Adriana Zanotto